Fala sério! Eu refoguei cebola e alho Tenho uma joquinha aqui picadinha Com caldo de bacon Fica muito bom Um litro e meio Fechou, vamos esperar a pitada Camarão! Vem dar uma temperadinha, coloquei limão Páprica picante, pimentinha Sal aí a gosto E aí já liga a frigideira aqui Pega o camarão e É jogo rápido, tá? Super cozida Coloca o queijo que você tem na sua casa Tinha cream cheese aqui na geladeira Vou bater no mixer Olha, vamos colocar aqui na cumbuquinha Hummm Um pouquinho de parmesão Vem com camarãozinho aqui, ó Um pouquinho de salsinha, né?